Olá, eu sou Melissa Doranjo e se você está assistindo esse vídeo, sabe o que significa? Que a minha palestra no TEDx da UFRJ saiu! Pra ficar bem claro, eu acabei de voltar da Ilha do Fundão, sete de tecnologias, no auditório, onde eu fiz uma palestra para o TEDx, que é um evento TED independente, feito pelo pessoal da UFRJ. Eu falei lá sobre a união dos conceitos de gênero, drag queen, tragédia e universidade. E vou deixar no final desse vídeo o link para que vocês assistam. Embora esse vídeo não seja para falar sobre a minha experiência no TED, essa experiência é a base para eu pensar no argumento de hoje. E qual é a tragédia dessa segunda-feira? A tragédia desta segunda-feira é a nossa ideia da falsa modéstia, na verdade, de uma modéstia imposta pelos outros. Eu não sei se acontece com vocês, eu acho que é uma coisa geral, mas acontece muito comigo, de que toda vez que eu tenho qualquer vitória na minha vida, no âmbito pessoal, profissional, artístico ou até emotivo, fica uma vozinha atrás da minha consciência dizendo isso que você fez não é nada demais, qualquer um poderia fazer isso, foi só um golpe de sorte. Você não precisa ficar tão orgulhosa assim. E aí eu te pergunto, qual é o problema da gente ficar orgulhosa assim? Entenda que não quer dizer que você vai ficar esfregando a sua vitória na cara das pessoas, porque, né, é muito feio isso, como quem diz, olha o que eu consegui e você não conseguiu. Olha como eu sou incrível e você não é incrível, porque isso é ser uma pessoa babaca. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um discurso que tem muita potência na sociedade que nos faz sempre duvidar da nossa própria capacidade e que, por sua vez, nos faz questionar se realmente podemos nos achar pessoas fodas, sabe? Tipo, cara, isso que eu fiz foi foda. Não, não foi, né? Acho que fica feio eu dizer isso. Eu queria dizer uma coisa. Não fica, tá? Está na hora de eu, vocês e todo mundo admitir que nós somos, sim, foda. Digidinho, 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 digidinho. Inclusive, eu estou me sentindo até um pouco baratinada, porque eu não estou acostumada a me sentir tão bem em relação a algo que eu fiz. Está na hora da gente assumir as vitórias que nós conseguimos. Isso não é uma forma meritocrática de dizer Ah, como eu batalhei e por isso eu consegui e me devo o direito de comemorar. Não, você pode comemorar até a sorte que você teve na vida. Mas comemora sim, porque é importante que a gente abrace as nossas vitórias e reconheça elas como vitórias em vez de ficar com essa cara de falsa modéstia de dizer, ai não, não foi nada, que isso, qualquer um. Não, foi tudo, parabéns, você é maravilhosa, você é incrível, você conquistou alguma coisa, não precisa ficar se achando. Não, se eu me achar muito, vai que depois não dá certo. Esquece as expectativas, curte o momento. Se o seu momento foi incrível, está incrível, amada. Está incrível, eu estou incrível, estou sentindo incrível. Se você não está se sentindo incrível, vai fazer alguma coisa agora para se sentir incrível, porque se sentir incrível é ótimo. E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, não pega mal ficar contando as próprias vitórias assim para todo mundo? Fica feio se você acreditar que essas vitórias são só suas. Deixa eu te explicar uma coisa, ninguém consegue nada só. A gente tem essa impressão de que todas as nossas conquistas são originadas do nosso esforço. Na verdade, se parar bem para pensar, nós temos uma vitória que é sempre coletiva. É das pessoas que vieram na história antes de você para que você tivesse aquele espaço. São as pessoas que investiram emocionalmente, financeiramente, ou o tempo delas em você. Então, ao mesmo tempo que a gente fica muito, muito feliz, orgulhosa e se acha foda, a gente tem que lembrar que alguém, na verdade, alguém estava lá para fazer a gente chegar nesse ponto em que nós nos achamos foda. Então, para terminar esse vídeo, eu queria dizer que é muito importante que a gente se ame e se reconheça com pessoas capazes. E tudo bem a gente ter humildade em relação aos outros e não achar que porque nós somos fodas, os outros não vão ser também. Na verdade, todo mundo é foda em alguma coisa, só precisa descobrir que foda é essa. E talvez, apenas talvez, se nós começarmos a reconhecer que nós somos bons em alguma coisa, que nós temos sim vitórias diárias, que nos é permitido ser feliz pelas nossas conquistas, a gente consiga enfrentar um pouco esse mal-estar e essa ansiedade que aflinde tanto muita gente que eu conheço, e até eu mesma, muitas vezes. Era só isso que eu queria dizer, e eu vou sair por ali, me sentindo maravilhosa! A pessoa vai falar no TED Talk, quase não esquece nada do que ela está falando na palestra, aí ela está falando no vídeo agora, para vocês que estão aí, aí ela se interrompe por qualquer motivo e não lembra mais absolutamente nada do que ela estava falando. E é isso, eu sou essa pessoa.